O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o breque Chacrinha continua Balançando a pança E buzinando a moça E comandando a massa E continua dando as ordens No terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, bolsa da favela Aquele abraço No meio do mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, alô, manda de panema Alô, manda de panema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço Eu mesmo traço A Bahia já me deu Rego e compaço Rego e compaço Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Olha o break O Rio de Janeiro Continua lindo O Rio de Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o break A Chacrinha continua Balançando a pança E buzinando a moça E comandando a massa E continua dando As ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, alô, moça da panela Aquele abraço Vem do mundo da portela Aquele abraço Vem do mês de fevereiro Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Alô, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço A todo povo brasileiro Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele abraço Alô, 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 moça da favela Alô, alô, moça da favela Aquele abraço Alô, 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 moça da favela